Fala aliados e alados, beleza? Nod aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, estamos aqui hoje para começar uma nova série no canal de PES 2016. E hoje a gente vai tentar aqui fazer um meio que um amistosozinho, um meio de preparação na UEFA Champions League. Beleza, vamos começar aqui. Bom, galera, achei aqui onde é que é a Champions, né? Vamos lá, começar uma nova, nova, configurada direitinho, vai, né? E a gente pegou logo com quem? Atlético de Madrid. Então, eu estou lascado, mas vamos, vamos nessa, vamos nessa que está bom a beça. Simbora. Tá certo? Início. Vamos lá. Isso aqui. Ai, dica de jogo. Não posso, mas não. LT. Não sei nem o que ganar dele. Ah, eu estou pegando um de você, né? Já vi a abertura. Vamos lá. Ai. Ih, já começa a treinar esse bola, sacanagem. Marcha. Marcha. Você vai pegar essa bola, cara. Pegue essa bola, isso. Toca. Toca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Isso é só um bosta, cara. Nossa. Vamos lá. Não, não pode, deixa eu ver, ó, deixa eu ver lá, pra frente, um toquezinho, o goleiro impôs, só que não, aí o goleiro impôs, e agora me detivou pra dentro do gol, o goleiro não viu nem a cor da bola, vamos lá, vamos start, é, start, não quero salvar gol, esse gol não é, não foi bonito, vamos lá, vamos lá, pega essa bola aí, calma, Coloca a bola, olha aí, Thiago Silva, Marquinhos, Ibrahim Pitch, passa, 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 meu Deus, vai pegar essa bola, não, 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 passa não, passa não, Olha aí, respira, pega, se fornece, pega, tem que pegar, trouver esse gol, vai, 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 vai em cima, vai, vai em cima, vai, vamos lá, vem lá na frente, kateara, calma, tem mais aí, Vamos tentar fazer pelo menos mais outro O cara tem que ficar bravo, vai ter uma chance para o Boeste Depois de uma bela bola enfiada Mais outro, o que que é isso? Quanta foi? Fiz alguma coisa aqui, foi muito foda E agora lascou E agora lascou E calma E lascou Vou levar um gol Vou levar Sai dali, sai dali Corre Corre Troca Toca Toca Pega essa bola, cara Pega essa bola, cara Pega na frente Pega Pega Não deixa não Acabou Bom, bom Já foi o primeiro tempo Já tá de boa, cara Mano, que tensão Mas vamos lá Vamos pro segundo Vamos pro segundo Pega esse, né Gol da gente Posta de bola tá com a gente Também Chutes a gol com a gente Parece que tá no fácil Mas não vamos nos celebrar Tá bom Agora esse negócio aqui Início do segundo tempo Vamos tentar pelo menos fazer um segundo Ou segurar pelo menos aí Pra ver se Se garanta alguma coisa Alguma coisa Não deixa avançar Não gosto desse estoque Não gosto desse estoque não Vai dar merda Tudo aí Tudo aí Tira Mano Não, não quero ver se tá Lace, lace, lace Calma, calma Começou agora o segundo tempo Ainda dá, dá, dá Dá pra virar Né Lá 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 Pra trás Coisa coruja Coisa coruja Que golaço Que golaço O cara sabia tudo que tava acontecendo Onde tava o goleiro Onde tava a trágua Onde tava a bola A namorada Não pega não Ah, que sacanagem Deixa eu bloco Deixa eu bloco Deixa eu bloco Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado A ditadura é lógico Só que Tira, não Não, não Não, não Vou dar alto o gol É mais Não, não, não Não Ah, tá bom Ah, do turno lá pra frente Esso, 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 esso Esso, esso, esso Bora com o Ibrahimovic Esso Não, não Arrabou demais Não é o BG ter tocado logo Tá saindo? Não, não Sai Ah, quem é isso É isso aí Fica essa porta. Fica essa porta. Não fiz não. Não fiz não, não, não. Calma, calma. Foda-se. Vai, coloca lá pro frente esse negócio. Vai, 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 vai. Fica essa bola, cara. Pega o meu caça pra parar. Nossa filha. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Não vai dar tempo não. Pra todo mundo ficar no empate. Serão. Vai, vai. 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 Vai na cama, vai na cama. Descantei, descantei. Calma. Muita pressão, velho. Cacildo esse cara, cacildo esses cacildos. Vai pro outro lado. Pivuco. Meu, todinho entrando. Cacete. Agora já é. Pivuco. Se o goleiro der um pivuco lá pra frente. Acabou lá. Não, calma. Olha essa bola. Não, 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 não. Olha só o lançamento do Pivin. Calma. Cacete. Tiago Silva. Marquinhos. Três minutos. Três minutos. Pivuco. Pivuco. Meu Deus. Os caras me deixam chutar, cacete. Acabou. É, galera. Bom. Pelo menos uns empates, né? Não chegamos a perder, feio, né? Logo contra o Atlético de Madrid também, né? Pô. Fogo, viu? Mas é isso aí, galera. O vídeo é esse. Isso daqui... Isso daqui... Esse daqui vai ser uma série futuramente, né? Se vocês gostarem, é claro. Se você gostou, claro, deixa aqui o like maroto. Pra eu saber que vocês gostaram muito do vídeo, né? Então é isso, galera. Se você gostou, como eu disse, deixa o like. Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E ative a opção do sininho, beleza? Para ficarem atentos quando eu postar o vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Para ficarem atentos quando eu postar o vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Fui!